Bom, a gente continuou falando de alimentação agora. Você aí em casa tem intolerância à lactose? Hoje em dia é fácil conhecermos alguém que precisa alterar os hábitos alimentares. Mas existem muitas formas de ter uma vida totalmente normal, e é o que a gente vai ver agora. A incapacidade parcial ou total de digerir o açúcar existente no leite e derivados é a chamada intolerância à lactose. A situação ocorre quando o organismo não produz a quantidade suficiente da enzima chamada lactase, responsável por quebrar a lactose, que é o açúcar do leite. E existem diferentes tipos de intolerância à lactose. Então existe a intolerância à lactose congênita, onde a pessoa já nasce com essa intolerância, que são casos mais raros, e intolerâncias adquiridas, que elas podem ser parcial também, em menor quantidade, então as pessoas têm sintomas mais leves, ou casos mais graves, onde as pessoas não absorvem basicamente nada da lactose. Há cerca de sete anos, a Jurema descobriu a intolerância à lactose. Mais de dois anos para cá, a situação passou a lhe incomodar bastante. O que você sentia? Quais eram os sintomas? O que te incomodava quando você comia? Quando eu ingeria leite ou algum derivado do leite, eu sentia muito desconforto abdominal e muita cólica. Tinha bastante problema gastrointestinal em relação a isso. Um exame de sangue pode confirmar se a pessoa possui intolerância à lactose ou não, mas é preciso estar atento aos sintomas. O principal sintoma é assim que ela ingere algum leite ou derivado, ela já tem uma distensão abdominal, ela costuma ter gases, flatulência, ela costuma ter, em alguns casos que são mais graves, ela costuma ter diarreia e algumas pessoas também têm a constipação. Então, em casos mais crônicos, onde a pessoa consome lactose todos os dias da semana ou todos os dias do mês, não necessariamente ela vai ter diarreia todos os dias. Ela pode ficar mais constipada também. Existem as duas maneiras. As mudanças alimentares fizeram a Jurema criar o hábito de ler os rótulos dos produtos, algo que ela não fazia antes e também a abandonar pizza, queijo, bolo e doces em geral. Jurema, quais são os alimentos que fazem parte do teu dia a dia hoje? Então, hoje em dia, no café da manhã, eu costumo comer algo que contenha ovo, né? Ovo mexido, enfim. E sempre como alguma fruta também. E durante o dia, em lanches intermediários, eu sempre levo comigo nozes, castanhas, oleaginosas para esses lanches intermediários ou fruta, geralmente, né? E no almoço eu como sempre bastante salada, alguma carne e sempre arroz ou um pouquinho de macarrão ou batata, alguma coisa nesse sentido, né? E à noite, geralmente, eu repito alguma coisa do café da manhã. Então, eu como ou tapioca, crepioca ou alguma sopa, de repente, nisso tudo que não contenha leite, né? Desde iogurte, leite, até produtos para fazer sobremesa, por exemplo, então é bem mais fácil, né? Encontrar produtos do que antes, né? Quem possui intolerância à lactose pode levar uma vida totalmente normal, desde que siga o tratamento indicado. Em relação à substituição alimentar, foi bem tranquilo, né? Com acompanhamento da nutricionista. E pelo fato de ter essa gama de produtos sem lactose, também auxiliou bastante. A questão de queijo, iogurte, foi bem tranquilo. Mas, de qualquer forma, durante a semana eu mantenho bem controlada a questão da dieta, né? E no final de semana, se eu tenho algum evento, algum compromisso que eu sei que vai ter alguma coisa com leite ou derivado, eu tomo a enzima. Se for uma alimentação do dia a dia de comida de verdade, a maioria não vai ter a lactose, né? Então, onde que a lactose vai se incluir? Principalmente nos doces, as sobremesas, né? Tem pessoas que gostam de consumir o leite, elas vão ter que trocar ou por um leite sem lactose, ou retirar esse leite e utilizar um leite vegetal. E aí a gente também faz o tratamento com os probióticos, que são bactérias que vão reinocular esse intestino pra melhorar a produção da enzima lactase. Como a gente viu, a intolerância à lactose atinge muita gente mesmo. Muitas as vezes nem sabem que tem esse problema. Mas tudo tem uma solução. E a Laticínios Tirol, pensando nestes consumidores, criou uma linha completa de produtos sem lactose. São iogurtes, leites, queijos, requeijões, doces de leite e muitas outras delícias livres de lactose. Mas com o mesmo sabor e textura. Ou seja, quem tem intolerância não precisa abrir mão do sabor dos produtos da Tirol. Com a linha Sem Lactose da Tirol, a sua vida segue normalmente mesmo com a intolerância. Pra conhecer mais da Tirol e dos produtos sem lactose, acesse o site www.tirol.com.br e também as redes sociais em facebook.com.br e o Instagram, arroba Tirol no Insta.